Direto aqui de Pouso Alegre da Delegacia de Polícia Civil e hoje eu vim aqui registrar uma ocorrência da equipe aqui do Sargento Oliveira, cabo Márcio Clides e também o soldado Túlio Azevedo aqui do Tático Móvel. Eles apreenderam e prenderam um miliante, ele foi preso por tráfico de drogas contendo quase 90 pedras de crack e os três, toda a equipe dele aqui do Tático Móvel, eles estão aqui para poder trazer o autor deste tráfico de drogas, que foi no bairro São João, aqui em Pouso Alegre, para o depolque da Polícia Civil, para apresentar aqui para o delegado de plantão. Daqui a pouquinho a gente vai falar com o Sargento Oliveira para mais informações sobre esse tráfico de drogas ocorrido aqui em Pouso Alegre. O autor foi preso, as pedras de crack foram apreendidas graças a toda a equipe do Sargento Oliveira. Direto aqui da Polícia Civil de Pouso Alegre, ao meu lado aqui o Sargento Oliveira, do 20º Batalhão de Polícia Militar. E ele, com a sua equipe, teve um êxito de apreender praticamente 90 pedras de crack aqui no bairro São João, em Pouso Alegre. É isso mesmo, né, Sargento? Como que foi a sua ocorrência? Isso, a equipe do Tático Móvel estava em patrulhamento pelo bairro São João, prevenção de homicídios. Quando a gente entrou na rua Gregório Filho, a gente avistou o cidadão, que já é conhecido no meio policial, havia algumas denúncias de tráfico, o qual visualizava a viatura. Ele saiu correndo por dentro do imóvel, sendo acompanhado, e com ele a gente localizou uma porção grande, contendo aproximadamente 90 pedras de crack fracionados já para a venda. Então ele já é conhecido e já foi preso algumas vezes? Já foi preso por tráfico e havia algumas denúncias também dele ter voltado à prática do E-Distain. E no local só estava ele lá ou tinha alguma pessoa comprando dele? Não, não, no momento da abordagem estava só ele e o filho dele estava dentro do imóvel, junto com a mãe dele. E o que vai ser feito agora? Vocês trouxeram ele e conduziram até aqui o Depol. O que vai ser feito? Ratificado, flagrante? Isso, agora a gente entrega na mão do delegado de plantão, ele analisa a ocorrência e provavelmente vai ser ratificado flagrante. E espera ficar preso, né, porque já é a segunda vez? É, vamos ver se... agora ele fica um tempinho maior aí. E qual que é a idade dele? Acho que ele tem aproximadamente 32 anos. E ele é daqui da cidade mesmo? É da cidade. Ele tem outras passagens sem ser tráfico? Tem tráfico de drogas e ameaças. Equipe do Tático Move e a gente está aí todo dia na luta para melhorar a segurança pública de Pozo Alegre. Polícia Militar de Minas Gerais, 244 anos, promovendo a paz social. Polícia Militar de Minas Gerais. A CIDADE NO BRASIL